Olá, eu sou a Dorbônia Salles e hoje a gente está aqui com a nossa super terapeuta capilar, Maíra Barreto. Olá pessoal, é um prazer estar aqui. E ela está aqui hoje porque ela vai dar várias dicas de como a gente pode cuidar dos cabelos no verão. Bom pessoal, a primeira dica é que antes de se expor ao sol, os fios precisam ser protegidos por um livinho. E na escolha desse livinho é necessário que ele tenha protetor solar. Para que possa proteger os fios e que ele não perca o brilho e a qualidade da fibra. Caso você tenha esquecido nesse verão de utilizar o livinho, venha na clínica que a gente pode resolver isso com diversos protocolos e tratamentos capilares. Bom pessoal, a segunda dica é que é muito importante lavar os cabelos após ir à praia ou na piscina. Porque a água do mar e da piscina influenciam e mudam a estrutura do fio. Então, para que você possa recuperar aquela estrutura que foi alterada, é necessário que vocês utilizem bons condicionadores e xampus que sejam para pós praia. Bom pessoal, a terceira dica é que é muito importante que a gente faça hidratações semanais no nosso fio. Quando a gente põe xampus ou condicionadores cotidianamente, geralmente colocamos o mesmo, utilizamos o mesmo a semana inteira. Então, doamos o mesmo ativo a semana inteira para o fio. É necessário que a gente faça reposição de outros ativos. E por isso, é importante que você tenha um cronograma capilar. E que pelo menos uma vez por semana, você possa doar para o seu fio novos ativos. Porque no verão, o seu fio foi afetado tanto pela exposição ao sol, quanto pela ida à praia ou à piscina. Então, façam esse cronograma capilar. Identifiquem que ativos é necessário para que o seu fio seja recuperado e façam uma hidratação semanal para que vocês consigam ter um cabelo de qualidade. Outra dica importante é não prender o cabelo quando ele estiver molhado. Quando o cabelo está molhado, ele fica desestruturado. E se você tracioná-lo com a xuxinha, com a pregadeira, pode fazer com que ele quebre. Por isso, muitas pessoas, além de terem o cabelo quebrado no verão por causa dessa tração com a xuxinha, porque o calor é enorme e todos nós queremos ficar de cabelos presos, além disso, ele também pode ficar inflado na região onde você prende. E aí, geralmente, depois do verão, você se questiona, ué, por que que deu essa marquinha aqui? É porque você passou o verão inteiro prendendo ele molhado. Então, deixe o seu cabelo secar para que depois você possa prendê-lo. É interessante também que a gente utilize chapéus, lenços, bonés, para que possa proteger o nosso couro cabeludo e os fios dessa exposição ao sol. Mas lembre-se, utilize quando você ficar muito tempo com essa exposição, porque também abafar demais pode perder a qualidade do fio e pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo. Bom, e como última dica, vocês perceberam até aqui que o cabelo é muito danificado por causa do verão. Então, é importante que a gente evite o processo químico nessa época do ano, porque já que ele já passou por toda essa exposição ao sol e da praia, é importante que a gente deixe isso para um outro momento, porque o cabelo já está fragilizado. Então, esperamos você aqui na clínica da doutora Apolônia Salles, para que a gente possa fazer uma indicação terapêutica e um cronograma capilar para que a gente recupere esse cabelo que foi perdendo qualidade ao longo do verão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Maíra, muito obrigada pela sua super dica. Foi um prazer de ter aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos nossos comentários. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. E se inscrever no nosso canal.